Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o vídeo de hoje é em participação especial com a minha mamãe, vai ser um eu nunca pesadão e vamos ver aí o que a gente descobre da mamãe, né? Boa noite pessoal! Gente, pra quem não sabe, ela tem canal também, vou deixar na descrição do vídeo, é só vocês irem lá pra vocês conhecerem ela, ela grava vários vídeos muito legais lá, tá bom? Bora lá, então vamos começar a nossa primeira pergunta Eu nunca fiquei com uma pessoa do mesmo sexo? E aí mãe, você já ficou com alguém? Não, não deu o mesmo sexo? Não, tá amarrado Eu não também, gente Eu nunca fiquei com gêmeos Não, eu não Também não Eu nunca gravei um vídeo enquanto tava ficando com alguém Não? Já Morri! Como? Já Eu nunca gravei um vídeo enquanto tava ficando com alguém Eu não, nunca gravei Eu já Eu nunca fiquei obcecado em estalpear alguém nas redes sociais Eu já Eu também Eu já Quem nunca, né gente? Vai ao Facebook do marido, do namorado, coisa assim Então, eu já Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu já Eu já com certeza Eu não Eu nem estudei Eu nunca peguei carona com estranhos Eu já Já muito Nossa, quando a gente era pequena A gente vivia cuidando carona Então Já Né mãe? Porque a gente morava num distrito que não tinha muito ônibus Então sempre a gente pegava carona pra ir pra cidade vizinha Verdade Verdade Eu nunca fui parado por policiais Não Já foi mãe Não Parado por policiais, coisa assim? Não Ainda não Ainda não? É o autocrime Vai saber se um dia da manhã chega Né? Pode ser Vai saber Eu nunca andei de cavalo Eu já Eu não Nunca andou de cavalo, mãe? Não Ai Jesus Não tem nem coragem Eu nunca quebrei um osso Não, eu não Também não Eu nunca quebrei um dente Eu não Já quebrei um dente? Não Já Não, vale mentir Não, eu já Eu já A mãe já Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais Eu não, gente Não faça as coisas Também não Eu nunca tive uma experiência paranormal E eu já Eu nunca quis Ah, experiência paranormal Aquelas paradas assim Escutar voz Escutar alguém chamando Os negócios meio loucos Sabe? Experiência paranormal Ah, assim, tipo Parece Da impressão que tem gente chamando Você vai olhar e não tem? É, qualquer experiência paranormal Caralho Eu já ouvi Pois foi isso Já ouvi Eu nunca tive paralisia do sonho Eu já E foi horrível Já teve uma paralisia do sonho? É, porque quando você tá num pesadelo Que parece real Que parece que você tá acordado Já E aquilo fica Assim, sabe? Aham Você começa a Achar que você tá acordado E você não tá Não tá Eu já Ixi Mais de um mês Já Eu tive Uma sensação horrível Eu nunca tentei cortar Meu próprio cabelo Ixi E a bota não tá mais Também Eu já Eu sempre cortei Eu nunca passei mal num parque de diversão Eu não Você já vai? Já Medo Já Medo? Medo Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem Ixi Muito já Já muito Nossa De você acabar enviar uma mensagem De você acabar enviando uma mensagem a uma pessoa E uma pessoa E você não queria te enviar daqueles e se arrependeu É, muito, muito Eu nunca participei de uma briga Nossa, já Na escola Na época lá Não Estudava no colégio e já participei de briga assim Eu nunca chorei no transporte público Nossa Já Já chorou? Já Bastante Dentro de ônibus? Eu também já Eu nunca caí na rua quando estava olhando o celular Nossa, eu já uma vez Uma vez acontecesse comigo e dá uma vergonha Eu não Porque assim, a gente anda distraída assim Ainda, né? Com o telefone pra baixo e eu acabei tropeçando Isso já aconteceu comigo uma vez Mas foi só uma vez também Eu nunca sofri bullying na escola Já Eu já Já Então, eu também já Já Eu nunca fiquei com mais de cinco pessoas em uma festa Não, eu nunca Eu também não Nunca beijei alguém que eu não conhecia Não, isso também não Não Que eu não conhecia? É Não Eu nunca entrei na casa pela janela Eu já Lá Já Quando a gente morava, nós vinha assim Já Nossa Já aconteceu Já Aconteceu do esquecer a chave Da porta Sim E já fiz isso mais de uma vez Eu nunca disse Eu te amo pra alguém que eu não amava de verdade Também nunca disse Se eu não amo Eu já Você já disse Tipo assim, eu amo e não ama? Já Já falei Não Eu nunca me apaixonei à primeira vista Eu já Eu já também Um monte de vez já Quando eu era menina nova Já pelo meu esposo Pior que foi a primeira vista mesmo Porque não era Quando eu era menina nova Porque é o primeiro dia que a gente já se encontrou Quando eu vi ele a primeira vez Falei assim Nossa Eu nunca implorei pra algum ex voltar pra mim Não Nunca Nem quieta Vixe Eu nunca Eu já Eu já Eu nunca dirigir bêbado Não Eu não Se não também não é Só bicicleta Só bicicleta Só bicicleta Eu nunca usei drogas Eu também não Deus me livre Não quero nem chegar perto Eu nunca mandei fotos íntimas pra alguém E eu também Eu já Já pro meu marido Você já? Não Eu não Nunca mandei nem pro meu marido Vamos mandar e sair correndo Eu nunca fui carregado para casa depois de dar pepê Eu não Mas minha mãe já Né? Já Já Minha mãe já muito Bebê né mãe? Bebo já Quem nunca dá pepê quando bebe? Hã? Fala aí Eu não Fala aí pessoal Quem nunca? Eu nunca Não tem pecado que atira a primeira pedra Eu nunca fui num clube pra adultos Eu não Eu já Aonde? Clube assim pra adultos? Clube de dançar? Ah quando eu morava pro Verde Meio já ué? Eu morava lá tinha clube Tá vendo só? É quando eu era mocinha tá? Tentinha Eu nunca faltei o trabalho porque estava morrendo de ressaca Não 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 faço as coisas Também não Eu nunca fiquei com alguém na rua E eu já Quando eu era mocinha sorteira Tá ali Agora não Eu nunca matei algum animal com as próprias mãos Não gente Meu Deus Que horror Não Eu digo que eu não matei com as mãos Eu matei com o pé Mas não foi porque eu quis Deixa eu contar Conta essa história mãe Uma das minhas mineiras era pequena É onde eu morava tinha uma borracharia na frente né E parecia uma gata lá pessoal E criou lá na borracharia E as meninas Mãe eu quero os gatinhos Eu falei não Mas eu não quero Porque eu não sou muito fã de gata errada Foi lá catar os gatinhos E levar tudo pra casa Tá bom E teve pelo menos um Que elas teve que ficar com esse gatinho Falei beleza Era machinha Falei então tá Vamos ficar com esse Aí elas se cuidaram Trataram do bichinho na mamadeira Nossa Põe os gatinhos Os gatinhos pra dormir na cama Se fosse bebezinho Tá Quando foi um dia Eu tava conversando assim Com meu marido na porta Quando ele falou assim O gatinho veio até do meu pé Quando ele falou Quando ele foi falar assim Cida Tipo assim Quando ele foi abrir a boca Não vai pra trás Quando ele falou Foi tarde demais Quem falou? O pai Ele tava na porta O gatinho tava tarde de mim O pai falou assim Não vai pra trás Quando ele falou Não vai Eu pisei pra trás Só escutei o barulho Se esmagando Esmaguei o bichinho Ele ardei Ai gente Ai eu tenho a consciência pesada Até hoje Eu tirei a vida do bichinho Sem querer Pessoal Não foi porque eu quis A gente dá risada Mas a gente chorou muito Ai mãe Nossa A gente chorou muito 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 E até hoje Eu tenho a consciência pesada Por causa do amor desse gatinho Mas não foi porque eu quis Pessoal Pelo amor de Deus Eu nunca fui a uma festa Sem ser chamado Eu Eu nunca Eu nunca A não ser assim Não é A não ser assim Da gente chegar na casa da pessoa E a pessoa já tá fazendo A pessoa tá fazendo festa Isso já aconteceu Já aconteceu Isso Já aconteceu isso aí Da gente chegar assim E o que o senhor tá fazendo Você não adivinha Mas não Planejada Ai tá falando Tá fazendo festa Bora lá Vamos lá Não Isso não Eu nunca menti Para alguém Sobre qual era meu nome Não Nunca menti Sempre falei meu nome Também não Sempre falei Apesar que não é bonito Mas não é Mas o vídeo então foi esse Gente Espero muito Que vocês tenham gostado De ter trazido minha mãe Aqui Para gravar Como ele se ou nunca Se gostou Não esquece De deixar aquele joinha De se inscrever No canal E de lá No canal Da minha mãe Tá bom gente Isso aí pessoal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau